DJ Dinho, o Moral de Itaquitinga Luiz Henrique Dinho, vem comigo, vem Esse sim é o Moral É a vitória do novo do Menino do Vem Só pros apaixonados Amor não é segredo entre a gente E meu termino é R7 E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse um presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma forma de amor Mas eu prefiro que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu termino é R7 E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse um presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma forma de amor Mas eu prefiro que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Que isso eu vou ter contomто E ainda não me chegue É um lugar Porque era assim que ele respondia Ou seja passados E agora eu vou ter contomто É uma pessoa Tua cara É e Uma pessoa É uma pessoa É uma pessoa Obrigado.